Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o ar do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o ar do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o ar do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o ar do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o ar do fundo do mar Dá um like nesse vídeo E se vê no próximo vídeo Tchau, tchau! Bye, bye! Like, like, like! Um só um beijo! E até assistindo o vídeo do mês Um beijo, um beijo, um beijo Tchau, bye, bye! Like, like, like!